Olha que maravilha que nós temos aqui hoje. Eu fico até emocionado. Sabe por quê? Está todo mundo procurando esse cavalo mecânico e ninguém está tendo. Esse aqui é o top dos tops. Um Stralis 440 e você que gosta de caminhão, que acompanha, sabe que os dois mais procurados são o 410 e o 440. O 440 mais ainda é o que o motor tem maior durabilidade, a economia dele é inacreditável, manutenção acessível. Então é a joia, só que não é um 440 comum. Iveco Stralis 2015. Esse aqui, Power Segonheiro. É uma série especial que a Iveco fez para rodar na Segonha. Então são caminhões mais completos, com ar condicionado, com geladeira e highway ainda. Olha o tamanho da cabine desse caminhão, a altura do teto. A questão de conforto aqui é inacreditável. Vem cá, vou mostrar um pouco dele aqui. A cabine dele toda selada. A estrutura toda original. Os pneus dianteiros. O pneu dianteiro aqui é praticamente zero. Olha aqui, meu dedo todo aqui dentro. Repara, não está sem pretinho porque o nosso pretinho acabou. A gente resolveu agilizar e já fazer o vídeo de uma vez. O chassi dele todo alinhado, sem solda, sem nada. A quinta roda em perfeito estado. O destino da carreta não bateu para danificar nada. O pneu da tração. Os pneus estão com bastante borracha ainda. Os pneus do Truque também estão bons. Estão até conferidos lá de lá se está na mesma situação. Os pneus do lado de cá parecem que estão até melhores. Principalmente o da tração. Aqui está com muita borracha. E como vocês já sabem, eu fico procurando defeito nos caminhões. Um amigo meu que também mexe com o caminhão até me chamou a atenção. Ele falou, Bruno, fala defeito. Não fala detalhe. Porque o produto usado sempre tem uma coisa. Eu gosto de ser bem transparente mesmo. Uma coisa que é um detalhe então nesse caminhão. Se eu pegasse esse caminhão, eu mandava polir esse tanque. Porque o tanque desse polido fica estalando. Fica a coisa mais linda. É uma coisa que não faz diferença nenhuma na usabilidade. É questão de conjunto mecânico dele. Motor, caixa, diferencial. O caminhão é pouquíssimo rodado. Ele tem 670 mil quilômetros. É nada, nada para esse motor 440. Você que já trabalhou num caminhão desse, já teve, sabe do que eu estou falando. Não vale nada para ele. E vou mostrar um pouquinho do interior dele para vocês. O câmbio dele é Eurotronic. Ele é automático. Ele é o que a gente tem de mais top hoje, né? Stralis 440. Power Cegonheiro. Highway. Eurotronic. Nossa Senhora. O corpo até arrepia. Vou até fechar aqui por causa da questão de luz. O volante dele está bem novinho aqui. Tem um pouco de desgaste proveniente do uso. Mas bem pouco. A parte do meio dele aqui está bem nova. Esse veco tem dois retrovisores de cada lado. Quer ver? Acho que dá até para pegar aí. Dois de cada lado. E todos os quatro retrovisores são elétricos. Então aqui a gente vai mudando, ó. Primeiro mexendo nesse de baixo aqui. Olha lá. Elétrico. Depois o de cima elétrico. E agora do lado de lá também. O de baixo... Não. O de cima elétrico. Do lado de lá. E o de baixo elétrico também. Ou seja, todos os quatro elétricos ir funcionando perfeitamente. Ele tem uma cortina aqui no vidro dianteiro, no para-brisa. Se o motorista quiser dormir, com mais conforto. Olha que show. A cortina elétrica também. É elétrica, tá gente? Tem necessidade. Tem um comandos do computador de bordo aqui no volante. Que eu testei. Estão funcionando. Tem os comandos de som aqui. Eles não funcionaram. Eu não sei se estão ligados. O som está funcionando perfeitamente. Mas os comandos de som no volante não estão funcionando. O que é isso? O que eu tenho aqui? O ar-condicionado digital. E... É o Power Cegonheiro, né? O que a gente tem de mais top... Como é que abre aqui? Aqui, olha. Geladeira. E essa geladeira sai, tá? Se quiser tirar ela. Aqui, olha. Ela sai aqui. E não é pequena geladeira, não. geladeira, acho que ela vai até mais pra dentro aqui tem um porta-objetos aqui, que eu nem sei como que abre esse caminhão tem muito espaço olha uma coisa que eu acho legal nesse veco olha isso aqui, eu tenho 1,80m de altura devido a problemas técnicos com o nosso áudio, eu vou narrar pra vocês o Bruno tá falando o quão alto é o teto desse caminhão porque ele tem 1,80m e consegue ficar em pé nele, sem problemas ele ressaltou também o banco que é muito bonito, que a Iveco caprichou nesse banco mostrou também alguns detalhes desse caminhão um deles é o painel que tá trincado, que é normal na maioria dos Ivecos tem também uma pequena rachadura na porta esse caminhão também tem aquecedor de retrovisores além dos equipamentos normais como levantar e abaixar o segundo eixo esse botão que tá solto que provavelmente era de algum rastreador do caminhão ele também tem o bloqueador de diferencial e no mais, ele falou mais a respeito do motor sobre a mecânica que é um caminhão extremamente completo que foi feito pra linha de cegonhas tem um teto alto, extremamente espaçoso e vem pra autobom vem pra autobom que dá negócio e vem pra autobom